Tenho uma alimentação saudável e mesmo assim a minha doença está ativa. O que eu estou fazendo de errado? E aí você pode estar se perguntando exatamente isso. Tarles, eu já tenho uma alimentação equilibrada, eu já tenho alguns conceitos de nutrição inseridos no meu dia a dia. Quando eu monto o meu prato, eu vejo que esse prato é um prato saudável, em comparação à maioria das pessoas. Quando eu vou ao mercado, o meu carrinho é mais saudável do que o da maioria das pessoas. Eu como melhor do que a maioria das pessoas e mesmo assim não estou tendo resultado. Isso por vezes pode até te desanimar com relação ao que você está fazendo. Afinal de contas, você está abrindo mão de algumas coisas, de algumas coisas que você gosta de comer e de fazer e mesmo assim você não está tendo resultado esperado. E aí isso por vezes pode te desanimar em prosseguir com a sua proposta, com o que você está fazendo. Então você está fazendo, na sua forma de ver, você está fazendo tudo certo, mas você continua tomando medicamentos, mais que um, seu cabelo está caindo, você está sem energia, você tem dor, às vezes sua pele está escamando e você não sabe mais o que fazer. Mas aí é que eu te pergunto, será que você realmente está tendo uma alimentação saudável? Será que para a sua situação, para a sua condição, você está fazendo tudo o que é possível? Você realmente está tendo uma alimentação compatível com o que você precisa para uma doença que está ativa? Eu sempre falo, costumo dizer que caminhos iguais nos levam a resultados iguais. Então se o que você está fazendo hoje não está te gerando resultado esperado, a gente precisa mudar o curso desse rio, mudar a forma como as coisas estão sendo conduzidas. Não quer dizer que o que você faz é errado, mas o que você faz não está te gerando mais resultado. Então a gente precisa mudar o curso desse rio para poder te gerar mais resultados, tá? Então caminhos iguais, sempre pense nisso, use essa frase como um mantra da sua vida, né? Se você quer realmente um resultado diferente, você precisa buscar um caminho diferente, tá? E aí você pode estar se pensando, tá, Arlis, mas o meu médico, né, o meu neurologista, o meu reumato, o meu dermatologista, ele, quando eu falo dessas coisas com ele, ele até ri da minha cara, ele não acredita na nutrição, ele fala que não existe nada comprovado com relação à alimentação e doença autoimune. E aí eu fico sem saber o que fazer, porque ele é médico, ele estudou para estar ali, ele é o profissional que está cuidando de mim, e eu fico sem saber o que fazer. Porque isso, o fato do seu médico, às vezes, te falar isso, né, que não existe comprovação científica quanto à mudança alimentar e controle de doenças autoimune. Gente, a alimentação melhora tudo, 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 tudo que você pode imaginar. De uma encravada a câncer, a nutrição tem a sua função, né? Se nós somos o que comemos, se o nosso corpo é feito de água, minerais, vitaminas, carboidrato, proteína, lipídio, se o nosso corpo é feito dessas substâncias, como que a alimentação não vai influenciar na forma como o nosso corpo funciona e no desenrolar das doenças que a gente quer evitar ou que a gente quer tratar através da nutrição? Não tem como. E o fato do seu médico não saber sobre isso não caracteriza ele como uma pessoa burra, sem instrução ou nada assim. Significa apenas que ele não se dedicou, não abriu a mente para estudar sobre uma nova possibilidade. Quando você diz que uma coisa não tem comprovação científica, é porque, na verdade, você não estudou sobre ela. Então, a gente, na ciência, a gente sempre tem os dois caminhos, gente. A gente sempre vai ter um estudo ali que vai ser conclusivo com relação a uma opinião positiva sobre aquele determinado assunto que está sendo pesquisado e a gente vai ter outros que vão ter uma visão negativa sobre aquilo. A gente sempre vai ter os dois lados da moeda quando a gente fala em nutrição, quando a gente fala em medicina. São ciências evolutivas que estão em constante desenvolvimento, constante evolução. Não é uma ciência exata. Nutrição não é uma ciência exata. É uma área que evolui constantemente e isso é positivo para nós, tá? Então, até eu estava lembrando de uma história de Thomas Edison, que quando ele estava pesquisando, trabalhando na invenção da lâmpada elétrica, ele falava justamente sobre isso. Ele fez 10 mil tentativas antes de acertar a lâmpada. E aí alguém disse para ele em algum momento, Thomas, desiste, está dando errado. Você já fez 10 mil vezes e deu errado. E ele falou, eu não vou desistir porque não deu 10 mil vezes errado. Na verdade, eu entendi que existem 10 mil formas de não fazer o que eu estou buscando entender. Então, essa é uma pessoa que entende que é persistente e por isso que a gente tem essa tecnologia que a gente tem hoje, porque alguém não desistiu dela. Ele teve que fazer isso durante 10 mil vezes até descobrir a forma certa de fazer. E quando a gente pensa em estudo, em pesquisa científica, é exatamente assim. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente espera um resultado e às vezes a gente encontra outro. Isso não quer dizer que ela não valeu de nada. Ela contribuiu para a ciência de alguma forma, tá? Então, quando algum médico ou profissional tradicional que você consulta não te trata da maneira como você está imaginando, diferente das informações que você está tendo aqui, é porque, na verdade, ele não foi buscar por essas informações, né? Então, deixa ele fazer as coisas do jeito que ele faz e a gente vai fazer de uma outra maneira. Então, a nutrição não é uma área alternativa, como algumas pessoas gostam de dizer, e sim um tratamento complementar.